E aí, povo lindo! Como prometido, a segunda parte das comprinhas da Shein que deram muito certo. Eu peguei 15 peças dessa vez. Não teve... Teve taxa? Não lembro. Não, não fui taxada nessa, não. Foi na outra que eu falei pra vocês, né? Que é tanta compra! Enfim, vamos lá. Eu falei que eu trouxe muitas peças mais escuras, básicas. Eu tô numa vibe, assim, de paleta mais outonal, que é a minha cartela, né? Essa é a cartela, o tono suave. São tons mais neutros, mais fechados, nada muito vivo, nada muito rosa, muito pink, muito choque. É super apagado, bem outonal, sabe? Quando a cor vai esmaecendo e morrendo. E aí, ela fica no seu ápice da cor outonal. Esses são os meus tons. E aí, o que eu peguei de tom outonal? Esse vestido verde. É um verde mais fechado, vocês vão ver. Daí, gente, acontece o seguinte. Eu sabia que slip dress não ia ficar bom pra mim, mas eu teimo aí em pegar. Olha que cor linda de vestido. O tecido dele é delícia, nível master, assim. Ele tem as costas abertas, assim. Uma coisa mais sensual, sabe? Noite de gala. E essa alcinha, que é uma alcinha muito simples, que dependendo se você não tomar cuidado, ela pode arrebentar, tá? Mas que não é feia. Deixa eu ver qual que é o tecido, porque ele é muito gostoso. Inclusive, gente, esse vestido aqui vai estar no meu bazar. Eu acho que quando esse vídeo sair, esse bazar já vai ter saído e já vai ter acabado tudo. Mas vale a pena falar. Vai estar no meu bazar, porque não me serviu, né? Então, ele tá novinho, novinho. Ah, ele é 100% polyester. Mas é bem gostoso. E ele é extra small, tamanho 34. Aí vocês vão ver que não deu certo o negócio. Ele tem um forro aqui nos seios, pra ficar bem cobertinho. E ele não é transparente. Então, pra quem é mais alta, ou quem tem mais quadril, tipo, tem um corpo maior que o meu, eu acho que vai dar certo. Como eu sou muito pequenininha, esse 34 aqui... Gente, olha a largura disso aqui. Pra mim, isso aqui não é 34 nem aqui, nem na China. Esse aqui é o vestido. Ele tira totalmente o formato do meu corpo. Porque parece que ele é mais largo na parte de cima. Olha isso aqui. É horrível. Mas aí, ó. Se a gente fizer um negócio, a gente pode apertar aqui atrás. Calma. Quem sabe? Mas mesmo assim, eu não me sinto bem. Olha, ele tem uma fendona aqui, lindo e tal. Mas eu coloquei ele com... Com essa blusa, porque ele tá caindo demais, tá? Tá, tipo, um decote gigante. E olha como que é atrás. Assim, nota zero pra esse vestido, viu, meninos? Eu achei que ele não valorizou. Acho que nem só no meu corpo, viu? Vai ser em outros corpos também. Porque o corte dele, tipo, ele é largo em cima. Ele vai afunilando embaixo. Tinha que ter uma cintura aqui, alguma coisa, pra dar uma valorizada. Então, tecido bom, a cor é linda. Mas o modelo não rolou. Próxima compra. Tenhemos, Juna Bruchita. Muy linda. Vocês estão vendo essa que eu tô usando? Eu amo blusa nesse estilo, pra fazer composição e tudo mais. Ou é só pra usar ela com o top por baixo. E aí... Ai, essa aqui é perfeita. Sério. Essa aqui é perfeita. Dessas blusas nesse estilo, que eu esqueci o nome, eu tenho várias. E dessas que eu peguei, na Shein, essa daqui foi a que eu mais gostei, pela qualidade mesmo. Ela é uma blusa bem agarradinha. Então, ela fica bem justinha no corpo, pra fazer composição. É perfeito. Ela é como se fosse zebrada. E ela tem uns brilhos pretos. Uns glitterzinhos. E tem uma versão dela também, ó. Que é essa daqui. Que é a blusa preta com uns brilhos dourados. Eu achei linda, só que eu achei Too Much pra mim. Também é muito bonita, né? Então, eu peguei essa mais básica, que é a preta. Que fica lindo, ó. Pra fazer essas composições. E você bota uma camiseta por cima e fica muito legal. Nota 10. Eu achei a qualidade do tecido muito boa. Assim, a Shein arrasou nessa peça. Arrasou. Olha só a brusinha bem colada. Tem esse detalhe aqui na manga. E olha aí os brilhos que eu falo pra vocês. Olha que coisa linda, gente. É uma coisa sutil, mas que dá uma diferença. Lindo, né? Tô apaixonada, ó. Toda essa parte de zebrinha é onde tem um brilhinho. Eu sou a louca do jeans, do Mom Jeans. Inclusive, tem muitas seguidoras que me conhecem e lembram de mim. Porque por uma época muito grande, assim, muito extensa lá no Instagram. Eu falava muito de Mom Jeans. Quase todos os vídeos que eu soltava de looks eram com Mom Jeans. E eu amo, porque é um jeans muito versátil, dependendo do caimento dele, da lavagem. Dá pra fazer vários estilos de looks. Um look mais casual, uma coisa mais chique, com salto, com couture, com bota, com sandália, com rasteira. Sim, gente. Inúmeras possibilidades. Por isso que eu amo. Falei de Mom Jeans. E eu peguei, sabe o quê? Uma wide leg. Porque depois do Mom Jeans, pra mim, tem uma wide leg. E aí eu comprei há muito tempo, quando eu ainda tava morando na outra casa, uma wide leg. Que eu amei tanto. Daí eu peguei uma outra versão dela em outra lavagem. E eu fiz o favor de encolher ela, gente. Sim, eu botei ela na minha secadora e a bichinha encolheu. Sério, tô muito chateada. Daí essa daqui chegou a tempo. Ó, ela tem uma lavagem mais clara. Bem jeans clássico mesmo. Eu não gosto de lavagens muito trabalhadas. Eu gosto de uma coisa mais básica. Justamente porque você consegue montar muito mais looks. Quando vocês vão comprar calça jeans, gente, vocês têm que pensar que ela tem que ser uma calça jeans versátil. Sem muitos rasgos, sem muitas lavagens loucas. Porque assim você consegue fazer várias, montar vários looks diferentes. E ela se torna uma peça atemporal, sabe? Não tem idade, bicho. A bichinha vai ficar pra sempre, desde que você cuide bem. Inclusive, fica a dica pra vocês. Eu aprendi esses dias e é real. A melhor forma de você lavar jeans é não colocando amaciante. Porque o amaciante, ele vai começando a entupir as fibras do jeans. E também, laciar muito jeans. Então, a melhor forma de você usar, se você quiser dar uma amaciadinha, é um vinagrim. Vinagrim de álcool que não deixa cheiro. Essa daqui é da versão Petit, na Shein. Pra quem é baixinha e menorzinha, magrim. E deu muito certo. Ficou só um pouquinho grande. Mas a gente vai... É... Vamos voltar pra academia, né? Com tudo, né? Vamos botar no corpo que eu já falei demais. Olha só o jeans, gente. Quando eu falo pra vocês que ele tá um pouco grande. Ó, ele tá largo aqui. Tá vendo? Então, ele tem que ficar mais justinho. Que aí fica bonito. Ó, ele é bem wide. Eu amei que ele é mais larguinho aqui na coxa. Eu gostei até mais da que a outra. Porque o outro tava ficando apertado na coxa. Ele tava muito assim. E esse daqui é mais larguinho. Eu acho que fica mais elegante, sabe? Coisa mais assim, ó. Bota um cinto. E... Pronto. Estamos lindas. Povo, essa peça aqui eu preciso mostrar pra vocês. Tá na lista de minhas melhores compras da Shein. Que foi essa puffer. Eu tô vendo essa puffer em todo lugar. No Instagram, no TikTok. A galera tá comprando muito. Porque ela realmente é muito boa. Quando chegou em casa, eu fiquei muito chocada. Porque pelo preço... Assim... Entregaram muito. Não prometeram nada. Entregaram tudo. Olha só. Ela é uma puffer de corinho. Só que ele é um corinho fino. É um corinho mole. Bem confortável. Porque quando a gente pensa em peças desse material, às vezes você fica... Ah, é duro. É desconfortável pra dobrar o braço. Não. Nada disso. Tira isso da sua cabeça. Ela é perfeita. Por quê? Esse tecido aqui, eu achei que ele enriqueceu muito a peça. Deu um visual diferente pro look, sabe? Dá um... Ele tem um brilho acetinado, assim. Não é nem brilhoso e nem mate. É acetinado. Vocês conseguem ver? Tem esses botões. Que são botões encapados com o próprio corinho. E ele tem um zíperzão aqui. Então você pode usar ele fechado. E o zíper é preto, tá? Que aí fica bem disfarçado. Não é aquela coisa... Mequetrefe, não. E aí, gente? Ele é super forrado. Sério. É muito quentinho. Pra você que é muito friorenta. Dá pra não passar frio e ficar bonita? Dá. Essa puffer é isso. Ela é perfeita, gente. Sério. Sem mais. Sem mais. Eu peguei no PP. Olha isso aqui. Ela é muito gostosa. Não dá vontade de tirar ela. Tipo um abraço. Um abraço apertado. Daquela pessoa que você está com saudades. Eu vou fechar pra vocês verem. Ó, ela vai até aqui. Dá pra você fechar o botão. Então, gente, a minha melhor compra na Shein. Essa daqui em primeiro lugar. Depois tem aquela calça preta que eu não sei pra vocês. Pode ir sem medo. Se isso aqui estivesse vendendo na Zara. Não que a Zara seja tipo... Uou, meu Deus, Zara. A gente sabe que Zara é fast fashion. Mas eles são hypados, né? Eles têm um preço elevado. Aí, o que eu quero dizer. Se isso aqui estivesse vendendo na Zara, vocês iam pagar pelo menos uns 399, 499 reais. Basicamente. Se eu falar que comprei na Zara, acredita. Por que a gente faz essa comparação? Porque a Zara, ela tem um preço lá em cima e a Shein lá embaixo. Então, eu tô comparando qualidade e preço. E isso aqui é nota mil. Pode ir sem dó e ainda com meu cupom, gente. Vai dar 15%. É muita coisa. O próximo, gente. Eu me empelguei nos tops. Lembra que eu provei com vocês no último vídeo um top de amarrar? Que ele quase deu bom. Quase. Ele só não deu bom porque em cima ele ficou subindo aqui. Ia mostrar os seios. Essa daqui é na mesma vibe. É um top bem curto. Que, cara, pela foto, parecia muito, muito que ele tinha um aro embaixo. Que ele tinha uma sustentação de sutiã mesmo. Porque olha o formato dele. Tá vendo? Olha, ele faz assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Só que, gente, não tem nada que sustente. É um pano frouxo embaixo. É claro que qualquer movimento vai fazer com que a polpa do seio apareça. Então, uma boa... O que dá pra fazer aqui é pegar um aro de sutiã e colocar. Porque sem um aro de sutiã, sem um elástico, não funciona. Em contrapartida, ele é muito bom. Tem um material com bastante elastano. Eu gosto dessas blusas de manga comprida que são bem agarradinhas nos braços. E ela é, só que ela não é desconfortável. É um tecido muito gostoso de usar. Provavelmente é poliéster, né? Poliéster, mil e uma utilidades. Nossa, esse nem tem o... Do que que é? Ué, estranho. Também peguei no Petit. Então, quem é pequenininho, baixinha, vai gostar. XXS. É tipo, é o extra PP. PPP. Tirando a parte do sutiã de baixo, ela é maravilhosa. Eu amei muito. Esse topinho, gostei mais do que o último. Porque ele tem mais sustentação aqui no braço. Ele tem um elástico bem forte, ó. Tá vendo? Dá pra usar assim, mais caidinho. Ou dá pra usar ele todo pra cima. Só que o que eu falei pra vocês, gente. Isso aqui é mole. Dependendo, ele fica até virado pra cima. Deixa eu mostrar pra vocês. É preto, né? Mas não dá pra ver. Ó. Péssimo, gente. Não rola. Daí... Daí o que dá pra fazer. A gente põe um negócio de sutiã, né? Ou um elástico. Dá pra dar um jeito mandando a costureira. Porque ele é lindo. Tem um tecido canelado. Bem gostoso. Gostei muito. Eu gosto muito dos conjuntos da Shein. Porque você pega duas peças e você consegue usar de várias formas. A calça, o shorts, a blusinha, o top. Enfim. E aí, gente. Aproveitando a vibes inverno. Que eu estou chateada. Porque eu sofro demais do frio. Peguei esse conjunto que tem essa calça de moletom. Não é moletom, né? É um tecido mais... É um tecido mais leve. Que não é moletom. Parece um tecido esportivo. Que, inclusive, dá pra você fazer academia com ele. Pra você malhar, fazer esportes. Porque ele é um tecido que parece bastante de academia. E ele é... Caneladinho, sabe? Ó. Tá vendo? Os risquinhos do canelado. Tem um elasticão aqui na cintura dessa calça. Dá pra você amarrar essa cordinha aqui de puxar. Ela não é de enfeite. Ela realmente aperta. Eu acho isso útil, né? Porque é bom sempre. E ela tem... Ela é estilo jogger. Porque ela tem esse elástico aqui na perna. Então ela fica bem presinha, assim. Junto veio esse top. E aí você fala, nossa, Gabi. Mas você tá falando de frio e pegou um top? Sim, porque quando tiver calor eu também posso usar. E com frio a gente usa uma blusa de frio por cima. Ó. Eu gosto bastante desse corte aqui. Seria perfeito se fosse gola alta. Mas não é. Mas ó. Ele tem um... O decote em U. E é um top canelado, gente. Também peguei na versão Petit. Extra PP. E todas as roupas que eu pego na versão Petit nunca dão errado, gente. Sempre tá certo. Porque é o meu tamanho. O conjuntinho eu amei. Achei o tecido muito legal. Pro frio dá pra... Assim, não... Ele não esquenta muito em dias muito frios. Mas como ele é largo dá pra colocar uma segunda pele por baixo. Porque eu tenho calça segunda pele que a pessoa friorenta, né? Ó. Tem um estilo mais esportivo, sabe? E pro calor é ótimo também. Porque ela é leve, gente. Tem o bolsão aqui do lado. Aqui é o tecido canelado que eu falei pra vocês. Tá vendo? Gente, eu amei muito. Muito confortável. O topinho é bom também. Nada demais. O corte dele é um corte ok. Sabe? Não amei o corte do top. Mas fica um conjuntinho legal. Isso porque eu dobrei ele, tá? Ele é mais compridinho. Não dá pra você usar isso em um camiseta. Pra embalhar, gente. Isso aqui é muito legal. Gostaram, meninas? Pô, lembrando que eu tenho um cupom na Shein que dá 15%. Não tem mínimo pra compra. Eu uso muito. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei recentemente com o meu cupom. Que é assim, né? A Shein me manda as peças. Eu já falo pra vocês em outros vídeos, mas eu sei que tem gente nova que assiste. A Shein me manda peças, mas eu também compro muito lá. Esse bobs aqui, ó. Vou deixar o link dele pra vocês. Ele é um bobs de velcro. E, cara, ele é muito bom. Você só faz isso aqui. Você não precisa colocar grampo. É isso, ó. Você bota o bobs assim e tá pronto. Você faz o negócio. E veio essa versão também, ó. O rosinha menor. Que o cinzinho, ele é mais grosso. Olha a praticidade disso. Sério. Muito bom. Comprou muita coisa lá. Olha o que mais que eu comprei. Comprei isso aqui, ó. Com o meu cupom. De fazer penteado. É um kit. Pente. Esse pente aqui, ó. Pra você puxar o cabelo. Pra ele ficar bem arrumadinho. Esse aqui pra você fazer baby hair. Ou até arrumar aqui os cabeliquinhos. Passar um negócio pra tirar o frizz. Tem muita coisa aí. Isso assim, viciado na sim. Essa capinha eu comprei com o meu cupom. Olha isso aqui. Gente, dá muito desconto esse cupom. Eu sei que tem muitos de vocês que usam demais. Já espalharam a palavra aí do cupom. Então usem. É 15%. A gente se vê num próximo. Um beijo. E tchau!